Mais uma grande e maravilhosa novidade chegou para os fãs de One Piece. Diversos episódios dublados estão sendo lançados em mais uma plataforma. Se você gosta de One Piece dublado e não tem Netflix para assistir, pode se alegrar, pois nesse vídeo você conhecerá outra plataforma para estar assistindo. Esse certamente é o melhor mês para gostar de One Piece. Diversos novos lançamentos estão acontecendo. Primeiro foi a chegada da série live action que ficou simplesmente sensacional. Depois foi o filme 3D 2Y que mostrou uma parte da batalha de Marineford. E agora são esses episódios sendo lançados em mais um serviço de streaming. E o melhor de tudo é que essa nova plataforma é muito conhecida aqui no Brasil. Muitos se perguntam porque ainda não tinha One Piece dublado nela. Mas agora finalmente está chegando. Se você quer saber quantos episódios estão sendo lançados e qual é essa tão conhecida e misteriosa plataforma, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar dessa novidade. Eu sou o Enan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora sem mais delongas vamos para o lançamento. E para começar, essa novidade foi anunciada agora no dia 5 de setembro. Pegando todo mundo de surpresa. A Crunchyroll em seu perfil do X, antigo Twitter, anunciou que estará fazendo o lançamento de muitos arcos dublados de One Piece em sua plataforma. O mais interessante de tudo isso é que para quem ainda não sabe, a Crunchyroll é uma plataforma oficial de animes aqui no Brasil. Sempre que saem novos episódios de One Piece, a Crunchyroll é a primeira a postar. Tanto que atualmente esse serviço de streaming já conta com todos os episódios de One Piece disponíveis em seu catálogo. São quase 1100 episódios postados. Isso sem falar dos filmes e dos episódios especiais. Porém, se você for ver a plataforma agora, todos os episódios apenas estarão legendados. E isso acontece porque a Crunchyroll ainda não lançou a dublagem no seu catálogo. Eles apenas anunciaram que vão lançar, mas felizmente, eles também avisaram quais serão os arcos que estarão dublados e quando acontecerá esse lançamento. E bem, em resumo, no todo serão 130 episódios sendo lançados. Ou seja, até o momento a dublagem só vai ser disponibilizada até o fim do arco dela basta. E esse lançamento foi dividido em duas partes. Sendo a primeira parte, a saga de East Blue, que vai do episódio 1 até o 61. E essa primeira leva de episódios será lançada no dia 21 de setembro. Ou seja, daqui a nove dias. Já a segunda leva será a saga de Ela Basta, que vai do episódio 62 até o 130. Esse arco será lançado uma semana depois do primeiro lançamento. Sendo lançado no dia 28 de setembro. Ainda não há informações se a Crunchyroll vai continuar postando novos arcos de One Piece dublado em seu catálogo. Porém, levando em consideração o fato de que atualmente a Crunchyroll é a plataforma que mais possui episódios de One Piece. É bem capaz que ela continue com a dublagem do anime. E também vale lembrar que a Crunchyroll é uma plataforma oficial e unicamente dedicada a animes. Então, sem dúvidas, ela vai correr atrás de postar a continuação da dublagem do anime. A própria Netflix, que nem é uma plataforma de animes, atualmente já possui mais de 300 episódios de One Piece dublado. Então não faz sentido a Crunchyroll ficar para trás. Mas o que você acha dessa novidade? Gostou de One Piece dublado e mais uma plataforma? Você já usava a Crunchyroll? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou dessa novidade, não esquece de deixar o seu like. E se você quer sempre receber novidades como essa, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Ainda mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!